e escute todos os dias o inimigo tem um plano arquitetado para acabar com a tua vida para acabar com os teus sonhos não é mesmo mas hoje Deus diz para você não tem mais porque eu te defendo em segundo reis capítulo 19 versículo 33 a Bíblia vai dizer assim mesmo pelo caminho por onde vier por esse voltará mas nessa cidade não entrará essa é a resposta de Deus para tua vida o inimigo ele faz planos ele arquiteta situações para te destruir mas hoje a resposta de Deus é essa para você pelo mesmo caminho que ele veio ele voltará mas na tua vida ele não vai tocar na tua família ele não vai tocar nas áreas da tua vida ele não vai tocar não prevalecerão contra você nenhum dos ataques planos do inimigo é livramento para tua vida se você crê toma posse confirma aí nos comentários com o teu amém